E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer. Eu vou jogar agora a Race Room Racing Experience. Dessa vez eu vou jogar com a equipe Lada Vesta, no WTCC 2015. Estou jogando no circuito de Nürburgring. Estou jogando com o meu volante Logitech G27, este magnífico volante. Já estou em segundo lugar. Olha, quase que eu vou direto. Se inscreva aí no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário. E não esqueça de compartilhar aí no Facebook com seus amigos. E vambora! E aí Tudo bem, agora partiu para a última volta. Aqui no circuito de Nürburgring. Esse jogo, Race Room, é um jogo grátis. Totalmente grátis. Está na Steam. Ele vem com alguns carros. Algumas pistas para você jogar. E tem muita DLC, galera. Se você quiser jogar outras categorias, né? O DTM 2015 ou WTCC e outras categorias, você vai ter que comprar DLC. É um jogo muito bacana, muito legal. Os gráficos são bem legais. A jogabilidade também é simulação total. Vale a pena, galera. Vale a pena, galera. E aí E aí E aí E aí Terminei em segundo lugar. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Um abraço para vocês e tudo de bom. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer.